Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kelvin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez GTA V Online. Pessoal, o seguinte, eu tava pensando esses dias, né, eu adquiri o GTA e tava pensando esses dias em tá gravando aí alguns tutoriais, algumas dicas aí pro pessoal que tá começando, né? Então, vamos lá. Seguinte, nesse vídeo eu vou tá passando pra vocês como vocês vão conseguir, pelo menos uma média aí de 100k, tá? São duas missões fáceis, né, vamos dizer assim. Duas formas fáceis de você conseguir, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Pra quem não tem dinheiro, pá, comecei, tô com um zero na carteira. O que que eu vou recomendar? Que vocês façam pelo menos umas duas vezes as missões de... Aquela pirando no pier, tá? Então, GTA Online, serviços, jogar serviço, criados pela Rockstar, missões. Aí vocês vêm aqui, lá no finalzinho, vai ter aqui, ó, pirando no pier, tá? Por quê? Ela vai dar em média, se você faz ela com um tempo um pouco maior, tipo uns 10 minutos, 12 minutos, Vocês vão ter em média aí uns 18 mil, tá? O que que vai acontecer? Pra vocês terem acesso ao resto, vocês vão precisar já ter já um motoclube e também, né, ou uma moto, no caso. Eu digo um motoclube porque fica mais fácil, vocês vão entender o porquê. Mas vocês precisam ter pelo menos no escritório. Então, pra quem tá pegando ele agora na Steam, na promoção do prêmio, já tá ganhando escritório, tá ganhando várias coisas. Tá? Mas vamos lá. A missão em si não é essa, pirando no pier. O que que a gente vai fazer? A minha dica é... Vocês vão entrar aqui no motoclube. Só que vocês só vão entrar no motoclube por quê? Porque é mais fácil pra vocês fazer isso aqui, ó. Vocês vêm aqui no M, presidente do motoclube, e solicita a moto. Tá? Única coisa, depois disso vocês podem vir aqui e dissolver. Por quê? O que que vai acontecer? A partir de agora, quando você vir em veículos, você consegue devolver o veículo pra garagem. Você viu ali que no minimapa ela sumiu. E solicitar o veículo pessoal. Tá? Então, o que que vai acontecer? Ela vai voltar aqui. Pra que que a gente vai usar isso? Se a moto começar a quebrar, você faz isso. Tá? Então, sempre que a sua moto começar a quebrar, sempre que você tiver algum problema com a moto, você vai fazer isso. E também, porque nas missões que a gente vai fazer, você vai acabar precisando dessa função, tá? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai precisar ter o escritório pra ter acesso aos trabalhos de magnata. Então, a gente vem aqui, inicia a organização do nosso escritório. E a partir de agora, qual que é a sequência? A nossa sequência vai ser, vir aqui em trabalhos de magnata, turista. Eu vou tá fazendo aqui, não sei se eu vou tá acelerando o tempo aí. Mas, em média, você vai gastar os 15 minutos aí, que seja nem isso, na verdade. Tá? Porque a gente vai finalizar a missão, em média, faltando 4 minutos e 30. Tá? Pra tá ganhando o valor total. Então, hoje eu vou tá passando aqui, essa missão, pra vocês verem. Iniciamos a missão. Qual que é o esquema? Vem aqui no aplicativo e faz os hacks que vão aparecer aqui. Por que que eu falei pra vocês pegarem as motos, né? No caso, a moto. E de preferência, a Akuma. Porque a Akuma, ela é mais rápida. Tá? E o controle dela é melhor. E ela também custa só 9 mil. Então, com 9 mil, você já tem quase que a moto mais rápida do jogo. E você só tenta não fazer igual eu fiz aqui agora. Só pra não... Não ir danificando muito. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Creio eu que eu vou tá acelerando essa parte aqui, até chegar lá. Mas em média, você vai gastar 10 minutos. Tá vendo que ali o contador tá com 14 minutos e 12? Ele inicia com 15, se eu não me engano. E vocês vão gastar mais ou menos nem 10 minutos pra fazer a missão direito. Tá? Quase que eu peguei aquele poste de novo. Então, vamos lá. Qual que é a minha técnica aqui, hein? Só vai. Entendeu? Faz o hack rapidão. E vai. Ok? Quanto mais rápido você for, melhor. Por isso que a intenção é usar a moto. Eu prestando atenção no mapa. E a galera acabando comigo. O que que acontece? Quando você usa o mecânico, tá? Só pra explicar aqui. Quando você liga pro mecânico, demora muito. Então, o fato de você já ter solicitado ela pelo motoclube. Depois, no próprio menu, você consegue devolver ela e solicitar novamente. Tá? Então, a gente usa essa tática pra ter um acesso mais rápido à moto. Beleza? Aí você vai falar assim, ah, mas por que não pegar carro? Porque dependendo do local onde aparecer a maleta, fica mais fácil você subir com a moto do que com o carro. Tá? Já estamos chegando aqui e provavelmente eu acho que essa maleta vai estar num lugar um pouco diferente aqui. Um pouco estranho. Sempre vai ter esses NPC fazendo essas cagadas. Aí você vai olhar aqui a moto. Enquanto a moto ainda não fumaciou, tá suave. Na hora que ela começar a fumaciar, aí a gente vai fazer o esqueminha pelo menu. Pelo próprio menu. Então, assim, de certa forma, é meio que como se fosse um auxílio pra gente. Porque eu... Aí, ó. Daqui, ó. Já dá pra gente fazer o quê? Subir aqui. Se a gente tivesse de carro, já ia, talvez, opa, começar a ficar um pouco mais difícil. Tá vendo? Na moto a gente consegue vir aqui nesses lugarzinhos. Beleza. Cheguei na primeira maleta. Primeira maleta já pegamos. O que que dá pra gente fazer aqui? Sai da moto. Veículos. Devolve o veículo. Solicita o veículo. Isso, de preferência, é perto de alguma rua, tá, galera? Só pra não ter perigo de você ter que andar muito, tá? Ah lá, tá vendo? A moto já vai aparecer nova ali embaixo. Beleza? A gente tá com tempo. Tem 11 minutos ainda. Então, esse é um trampo... Ah lá, a moto já tá zerada. É um trampo que... É rápido de se fazer, tá? Porque os hacks que aparecem aqui, é muito simples. Esse aqui é só colocar as barrinhas aqui, ó. A gente põe elas aqui. Beleza. Apareceu. Ah lá. 4KM. Algumas vezes vai aparecer... Ó, o que eu falei da moto é isso aqui, ó. Eu tô vendo que a barrinha tá indo pra lá, ó. Eu já posso pegar por aqui, ó. E... Vou embora. De carro já ia ficar um pouco mais complicado. Principalmente nesses lugares assim, ó. O carro já ia capotar muito. Ia dar muito bem, ó. Ali a gente vai ter que atravessar. Então eu vou primeiro atravessar a ponte pra depois voltar. Mas é o que eu falo. Galera, é um... É um método que eu achei muito mais simples de se fazer, tá? Eu tô jogando no PC, então... No computador, pra quem tá jogando, se você segura o número 8 do teclado numérico, ele acelera um pouco mais. É a mesma função de empinar, tá? Pra quem tá acostumado a empinar, você pode, em vez de empinar, você pode apertar pra ele abaixar assim pra frente, ó. Que é a mesma função do RL. Quando você aperta e segura pra frente, depois freia. O carinha joga todo o corpo pra frente, ele anda mais rápido. Tá? Então... Usem essa técnica também. E beleza, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu já posso... Subir pra cá. Já estamos chegando também no próximo ponto. E o porquê da gente tá fazendo esse trabalho aqui? Esse trabalho... Ele vai liberar pra gente 45k. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, beleza? Chegamos aqui. Pegamos a próxima. O que a gente faz? Eu aconselho vocês olharem pra lá. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Vocês vão ver a diferença. Deixa eu ver, ó. É só olhar aqui, ó. 34, 22... Tá vendo? Às vezes ele vai aparecer naquela fileira. Então sempre olhem pro lado direito. Tá? Quando vocês forem fazer. O que que acontece? Dependendo da onde você tá olhando. Ele cria ou não o ponto. Tá? Então o que que vai acontecer? Se você tá olhando pra cá. Ele vai criar pra trás. É meio que assim. Então se eu tivesse olhando lá pra cima. Ele poderia criar o ponto aqui dentro. Tá? Então aqui de certa forma. É o ponto um pouco mais próximo. Às vezes ele vai criar esse ponto. Até na distância máxima. Eu acho de 7km. Eu nunca peguei nada muito mais longe do que isso. Ó. O porquê de usar moto também. É que aí fica fácil pra você correr e quase morrer. Aí ó. Que beleza. Então tomem cuidado. Mas usem moto. Eu dou preferência a moto. Tá vendo que a gente tá com 7 minutos e 50. Sobrando. Isso porque eu tô caindo. Porque eu tô fazendo um monte de coisa. Então assim. Vocês não precisam se preocupar. Porque falam. Ah. Eu vou ter que sair correndo pra chegar. A distância é longe. De moto fica muito mais fácil. Beleza galera. Então. Vocês se atentem. Só essa questão. De carro. Muitas das vezes não dá tempo. Assim. Se você. Aí você realmente vai ter que correr. Pra chegar. Tá. Mas de moto. Todas as vezes que eu já fiz o teste. Você chega muito rápido. Porque dá pra você ir cortando o caminho. Assim ó. Dá pra você ir fazendo umas. Umas loucuras. Que de carro já fica meio complicado. Porque muitas das vezes. O carro ele não vai subir. Nesses lugares aqui. A moto pelo menos sobe. E se você chegar num lugar que ela não quer subir. É só você virar de ré. Que a moto sobe. Tem um bugzinho aí. Sei lá. Um glitch do próprio game. Que ele permite que. Que o carinha suba. Evita jogar em linha reta ela. Tá. Mantém sempre umas diagonais assim ó. E aí a chance de você cair é menor. Tá. E no teclado numérico. Que você controla a posição dela no ar. Então pra quem. Aí ó. Eu deixo ela mais reta. Pra acertar no meio da parede. Isso mesmo. Pra quem tá. Tá vendo aí. Deve tá gostando de ver. Beleza. Vamos subir aqui. É. O lado. O lado bom da moto. É que você chega mais rápido. Mas também. Você morre mais rápido. Dependendo do. Dependendo do seu controle. Nós vamos lá. Aqui ó. Tá. Tamo indo galera. Tamo indo. Daqui a pouco a gente já chega lá no. Lugar. Igual aqui ó. Aqui ó. Igual arriscar de subir por aqui ó. Pode dar muito ruim. Pode. Mas. Só vamos. Deixa eu ver. A pista tá onde? Ah tá aqui. Beleza. Partiu. Ó. Tamo com 5 minutos e 29 sobrando. Já tamo quase chegando aqui no. No lugar. E é. É bom. Por quê? 4 minutos e 30. É ali dentro da. Serreleria ali. É. Com 4 minutos e 30. A gente ganha o valor total. Que são os 45k. Tá. Então. Sempre que vocês. Puder. É só vocês ir fazendo. Dessa forma. Tá. Agora eu só preciso achar. Onde que fica a maleta. Aqui ó. Eu falei da moto ó. Aí dá pra gente. Chegando. Beleza. Eu vou esperar o que ó. Você pode vir com a moto por cima dela. Que ela não pega. Tá vendo. Você tem que tá fora da moto. Então o que que eu faço. Eu espero dar ali ó. 4 minutos e 30. Beleza. 4 minutos e 30. A gente pega. Mais 45k. Pra conta. Tá. Agora o que que a gente vai fazer. Acabei de pegar. A maleta. Consigo entrar de novo. No mesmo serviço. Deixa ele. Desbugar. Ele vai aparecer todo o mapa. Os ícones do mapa. Você vai perceber que ele. Desbugou quando aparece todos os itens. Ali no mapa. Ó. Tá vendo. Começou a aparecer. Beleza. Vem aqui. Trabalhos de magnata. A gente não consegue fazer mais o turista. Muita gente vai falar. Ah. Faz o assassino de aluguel. Não sei o que. Também não dá. É 5 minutos. O turista. São 10 minutos. Que a gente vai ter que. Ficar. Esperando. Então. O que que a gente vai fazer. Dentro desses 10 minutos. Uma opção. Seria. A gente vir aqui. Em. La Mesa. Aqui no deserto. Oh. La Mesa não. Perdão. Em Gran Cenoura. A gente vir aqui. E pegar. A caminhonete. Que fica parada. Bem aqui. Do lado dessa loja. Tem a caminhonete. Que fica aqui. Que ela vale 18k. Então. O que que a gente faz. Eu vou. Deixar uma dica aí. Pra vocês. Marca. Aqui ó. O ponto. Onde vocês precisam ir. Vamos subir lá. E vamos pegar. Ela. Esses fusquinhas. Eu não sei o preço. Né. Lembrando. Que não vai ser sempre. Que vai aparecer as maletas. Nessa sequência. Que eu fui. Tá. Elas aparecem aleatórias. No mapa. Beleza. Aqui foi só um exemplo. E vocês vão ver depois. Então. Vamos lá. Vamos meter o louco aqui. Aí. A parte boa. De usar a moto. É isso. Um carro. Que eu recomendo. De certa forma. Mas também. Acabo não recomendando. Porque ele é um pouco lento. Do que eu deve. Tá. Eu tenho ele. Eu uso ele. Na maioria das missões. Que eu faço. Porque. Eu gosto dele. Porque. Você pode bater ele. Pode arrebentar. Que ele aguenta. Tá. Mas. Mas. Para esse tipo de estação. Aqui. É preferível. A moto. Tá. Para esse tipo de missão. Por conta disso. Aqui. Que eu estou fazendo. De você conseguir. Pular para tudo que é lado. Passar para todos os lugares. E ela andar mais rápido também. Então. O controle dela assim. Na areia. Também é um pouco melhor. Você pode forçar. Que o carinha não vai cair de cima dela. Tá. Você pode segurar totalmente para o lado. Assim. Que ele não cai. No caso do carro. Ó. Tá vendo? No caso do carro. Você já vai ter o problema. De ele derrapar. De ele sair do. Fazendo o drift aleatório. O que eu recomendo. Vem aqui. Ó. Tá vendo? Eu apertei. O 8. Para ele abaixar. Vocês vêm aqui. E. Beleza. Chegou aqui. Qual que é a ideia? A gente vai vir para essa loja. Então. Chegou aqui. Pega. A moto. A caminhonete que a gente está procurando. É igual a essa daqui. Só que ela é. A versão. Jatunada dela. Tá. Ela é azul. Então. A gente vai achar ela. Na versão azul. É na loja. Ali na frente. Lembrando também. Tem um certo horário. Que ela aparece. Aparece. Eu não vou. Saber ao certo. Para falar para vocês. Mas. Eu acho que agora. Já deu o horário. Máximo. Que ela. Deveria aparecer. Ela vai aparecer aqui. Tá. Então. Vocês podem vir aqui. E. Pegar ela. Tá. Se eu não me engano. Eu acho que essa daqui. Também. É das versões. Deixa eu ver. Ah não. Ele quebrou o vidro. Quebrou o vidro. Não é. Todo carro. Que já. Já for. Carro túnel. Ou ele vai aparecer aqui. Num lugar desse. Que eu acho que esse daqui é. Não. Também não é. Então é assim. Toda vez que você chegar aqui. E o. Você não precisar estourar o vidro. É porque é o carro. É o carro tunado. Tá. O que eu vou. Recomendar a vocês fazer. Pega uma dessa. Confirma se ela é a. Deixa eu ver se ela é a que eu tô querendo. A Sandy King. Beleza. Por que? A Sandy King. O valor dela. Dessa daqui. Deixa eu ver qual que é o valor. Daquela outra é 18 e alguma coisa. Tá. Então. O que eu vou recomendar. Vamos ver. Vender. Essa é 3 e 700. Não compensa. Compensa você usar ela. Pra spawnar a outra. Então qual que é a vibe aqui. Minha moto ficou no meio do caminho. Eu venho aqui. Veículos. Devolver. A garagem. Ela sumiu. Já é. O que que a gente faz. A gente vem aqui. Chega até. Nessa placa. Chegou aqui na placa. A gente vira. E volta. E vai devagarzinho. Provavelmente agora ela não vai aparecer. Porque eu acho que ela aparece só até as 4 horas. Tá. Tem uma missão. Que o pessoal sempre acaba colocando. Pro horário ficar travado. Tá. Eu recomendo. E também. Não recomendo. Mas é só pra vocês. Ter uma. Uma base. Tá. Era pra ela ter aparecido ali já. Provavelmente não vai aparecer. Mas tem vários vídeos aí. Do pessoal fazendo. Ela aparecer ali. E tudo mais. Tá. É uma igual essa daqui. Então. Beleza. Vamos lá. Eu não lembro se eu tenho alguma no. Já na garagem. Mas tudo bem. A ideia é o que? Você vim aqui. Pega essa caminhonete. E vende. Tá. Nesses minutos que. Você tem do coldown ali. Aí você vai conseguir ficar. Já ter uns 20k aí de diferença. Então. Aqueles 45 mil. Mais uns 20. Tá. Que você vai ganhar da caminhonete. Você já vai estar com. Média 65. E qual que vai ser a. A ideia aqui. Você fez o 65 com a caminhonete. Ou com a missão. Pirando no pier. Que aí vai dar um pouquinho menos. Você vai conseguir ter o 100k. De forma mais rápida. Eu vou parar ela aqui na. Na garagem. Pra mim usar ela depois. Fica mais fácil. Porque a que eu tenho aqui. Também é tunada. Só que eu que tunei. É do modelo mais barato. É igual aquela ali. Só que essa daqui. Eu achei legal a cor. Que ela tá. Então beleza. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos sair aqui da garagem. Vamos chamar a nossa. A nossa moto. Então vamos lá. Veículos. Solistar veículo pessoal. Vamos ver se vai aparecer a moto. Ou se vai aparecer a Sandy King. Apareceu a moto. Beleza. Tá no esquema. Nesse trampo de procurar a caminhonete. Provavelmente já passou os 10 minutos. Né. Eu não sei com quantos minutos tá o vídeo aí. Mas provavelmente. Deve ter passado. Eu acho que não. O vídeo tá com 22 minutos. Então tudo bem. O que a gente vai fazer? Chefe seguro serve. Trabalho de magnata. Tá faltando 2 minutos. Pra começar. Pra gente poder abrir novamente. O que que eu vou fazer? Vamos descer aqui ó. Eu normalmente eu marco o U aqui no mapa. Apesar de que por aqui eu posso vir direto pra cá. Eu costumo marcar as vezes o U ali. Porque é meio que o centro do mapa né. Então é mais fácil. Pra galera que já tem carro. Salvo dentro de alguma garagem pra vender. É só vender o carro. Que já vai tá lucrando os 20 mil. Os 18 mil. Dependendo do carro aí. Até 23. Tem alguns carros que é mais caro. Aí vocês conseguem. Fazer essa grana. Que é os 20 mil. Que vai dar de diferença. Ou então. Vocês fazem a missão. Pirando no pier. Se vocês. Tiver lá perto. Tá. O que eu vou fazer aqui agora. É o seguinte. Eu vou tá indo lá pro meio. Pra gente pegar alguma. As maletas mais. Lá perto. Lá perto. Tá. Pode ser que caia alguma maleta aqui pra cima. Mas aí a gente tenta fazer o esqueminha. De ficar olhando. Pra direção que a gente não quer. Que as maletas apareçam. Jogar pra cá. E partiu. Vamos lá. Só pra vocês entenderem o que eu falei do esquema. Do. Teclado numérico. Ele tá andando na velocidade máxima da moto. Se eu aperto o teclado numérico. O número 8. Ele deita na moto. E ela muda. A aceleração. Tá vendo? Ela já fica mais rápida. Tá. Então. Sempre que você precisar de um pouco mais de velocidade. Você faz isso. Tá. Aí eu aqui ó. Chegou no 1. A gente já estaria no meio da. Da cidade. O tempo de eu chegar lá. Perto do pier. Vai ser. O tempo de já aparecer o trabalho de magnata de novo. Então é assim galera. É 12 minutos. 10 minutos. Que seja. Faz uma missão. Faz alguma coisa aí. Que dê um lucro também. Diferente. Né. Mas o que eu recomendo é. Ou vende um carro. Ou faz o pirando no pier. Faz esse tipo de situação. Nossa. Meu GTA aqui. Pogou agora frenético. Mas beleza. Quer ver ó. Eu tô falando da pirando no pier. Eu já tô chegando aqui perto. Então eu já vou. Vou fazer ela aqui junto com vocês. Vamos subir aqui. Vim aqui. Já tamo aqui perto. Que ela vai ser mais ou menos nessa posição aqui. Se eu tô no lugar certo. Ela é aqui. É isso mesmo. Então beleza. Então vamos lá. O que que a gente faz? Chegou aqui perto. GTA online. Serviço. Jogar serviço. Guiado pela Rockstar. Missões. E sobe aqui. Pirando no pier. Aí a gente começa. A gente vai sair da moto. O que eu recomendo. Coloca no edifício. Tá. Você vai ganhar um pouquinho mais de. De RP. Compra todas as munições que tiver que comprar. Colete. Confirma. E. Só vamos. Uma opção é. Vocês usarem o Dukyodef. Ou o Kuruma. Tá. Kuruma blindado. Outra opção é simplesmente. Chega ali. E faz no modo. Mais fácil que tem. É só atirar nos carinha e já era. Não recomendo fuzil. Recomendo a cara. Opa. Recomendo a carabina especial. Então. Com ela vai ser. Mais rápido. Porque é um tiro só. Na cara do carinha. E já resolve. Então. Um tapa no carinha de cá. No carinha de lá. Ali no outro. Deitou. Eu dei quantos carinhas dei. Ali no outro. Ali no outro. Ali no outro. Tá. Tem um carinha lá atrás. Na hora que eu passar Aqui, ó Vai ter o cara bem nesse canto aqui, ó Que vai ficar atirando em mim Então Sempre que você passar daqui Aquele carinha lá vai começar a tirar Ele fica atrás dessa caixa Olha lá, tá vendo, ó Ele atira sem olhar É, agora ferrou Porque os caras vêm daqui também Esses caras não aparecem, tá? Não sei por que apareceu agora Mas raramente esses carinha Esses desse lado aqui Raramente eles aparecem Não sei porque que esse fella Apareceu Só porque eu tô gravando, só Porque se eu não estivesse gravando Ele não ia aparecer Todas as vezes que eu fiz essa missão Nunca apareceu esses dois carinha Pelas costas Nunca Vamos lá Tem um cara lá Na quina dessa caixa E se eu não me engano É pra ter um outro ali atrás Então o que que eu recomendo? Vem pra cá, ó Ele vai pôr a mão ali, ó Pra fora, tá vendo? Tá vendo? Ele aparece no mapa Mas aqui nesse caso Tá faltando só um Qual que é a tática ninja? Pega um A12 Chega aqui, ó Dá no meio Já era Deitou Já era É nóis Corre aqui Pega o pacote Qualquer coisa Pega uma moto dessas aqui Que seja Tá? É tudo igual E não dá pra salvar ela Tá? Então se você tentar salvar Você não vai conseguir E Vocês vêm pra cá Sobe por aqui Tá? Vai aparecer esses carros Essas coisas assim Tudo que você vê aqui Independente se você Pegar ele ou não Não vai aparecer polícia Só que o problema maior é Você não consegue salvar depois A não ser que você tenha um amigo Que talvez eu acho que dá pra Pra fazer aquele esqueminha O amigo segura o carro E tudo mais Mas Tipo alguma outra pessoa Na sessão e tal Não sei se tem como fazer também Nunca testei Mas é isso aí A princípio é isso Não sei se já deu o tempo certo Da missão Que são os Doze minutos Dez, doze minutos aí Pra liberar o valor total Mas Vamos Vamos entregar lá Vocês vão ver O valor que vai dar Quanto mais tempo Vocês Ficarem na sessão Tá? Na missão No caso Mais vocês ganham Tá? Eu como eu tô gravando O vídeo aqui pra vocês Então eu não vou Não vou fazer isso A única coisa que eu vou fazer É Tá vendo? Aparecer esses carinha aqui O que eu recomendo Vocês fazer Vem aqui Para aqui Se vocês tiver com o Duke Ou com o Kuruma Aí vocês podem Fazer direto Se vocês não tiver Só Resolve aqui Tá? Senta o pé Senta o pé nos carinhas Aí O que que eu vou recomendar Tá vendo? A gente pegou 15 Pegou aqui mais uns Uma graninha aqui Tá vendo? Dos carinha que tava Na esquina Qual que é a tática aqui? Tá com o tempo Até dar os minutos Da Da missão Do tempo da sessão Aqui da missão Vem aqui Desce Tá? Como não tem tempo Então vocês estão Vocês estão suave Vem até aqui Chegou nessa placa aqui Vocês voltam Ou dá a volta No quarteirão Também Na maioria das vezes Dá na mesma Vem aqui pra cima Olha lá Quem tá ali de novo Aí o que que você faz? Para a moto aqui Vem aqui E Senta o pé Eu dou a preferência Você está usando Com silenciador Por quê? Aqui vai funcionar Mais ou menos assim Tem esses aqui E tem aqueles lá Se você acertar Com a Arma Sem silenciador Aqueles lá vão ouvir Os carinha que tem Tudo ao redor Aqui vai ouvir E aí eles vão vir aqui Pra tentar resolver também É uma coisa boa Por um lado Mas Dependendo da situação Se você não tiver Muito bom de mira Aí você Pode acabar morrendo Aí Vocês vêm aqui E finaliza a missão Beleza Entregou aí pro parça E Entregou os paranauê Pro tio aí Ah lá Ganhamos só 11k Porque eu fiquei pouco tempo Na missão Deve ter dado menos De 5 minutos Terminou de fazer a missão Vai apertando o ESC Então no nosso caso A gente fez Até agora 55k Né? Porque foram 56k No caso Foi os 45k Aqui você pode pular A votação Que é mais rápido Tá? Então foi os 45k Mais 11k Já estamos com 56k Aí O que que a gente vai fazer agora? Mesmo esquema Ó A moto nossa Já tá aqui Tá? Chegou aqui Subiu na moto Vem aqui Opa Aperta M Chefe seguro serve Trabalho de magnata Turista já tá desbloqueado O que que a gente faz? Vem aqui E pega mais 3 pacote Então vamos lá Sentinel Beleza Aí ó Só porque eu falei Aquela hora Pegamos um pacote A 10k daqui Que beleza A vida é assim Aqui também Eu tava olhando Pro outro lado Né? Então eu tava virado Olhando pra lá Olha onde que ele me jogou Me jogou lá Perto do bunker Eu esqueci do esquema Mas tudo bem Vamos lá Vamos rapidão Vocês vão ver que Mesmo com essa 10k De distância A gente consegue Chegar né Seria os 10km Tá? A gente consegue Fazer num tempo Legal de moto Beleza? Aqui eu recomendo Passar reto Passar reto Já era Do que ter que fazer Aquela curvinha ali Fica A única coisa que eu falo Fica ligeiro Porque Os NPC gosta De cortar A frente Então sempre Vai ter algum carro Passando rápido Pra te fechar Tá? Então aí vocês Só tomam cuidado Com isso Do resto Usa a moto Que vocês vão Fazer uma grana Muito mais rápido Vamos lá O que que vai acontecer? Tá vendo? O dinheiro mexe Aparece uns NPC louco Assim ó Pra te acertar Quando você tá de moto Chegou aqui na pista Já sabe né Aperta aí Acho que talvez O analógico Pra frente Pra quem tá jogando No console Que é o Ao contrário Do botão Que empina Tá? Pessoal Então Só pra vocês Saberem Tá vendo? Porque assim Você consegue Controlar a moto Se você usar O botão Que empina Muitas das vezes Se ele tiver Com a roda Da frente Fora do chão Você não vai conseguir Controlar ela direito E a velocidade Que ganha É a mesma Tá? Então Recomendo vocês A fazer desse jeito Você viu Apareceu a 10km A gente já tá com 5km Estamos na metade Do caminho Usando O que? Dois minutos Ali pra chegar E o contador Ainda tá Tá alto Só espero Que os próximos Pacotes Não apareçam Mais longe Tipo Aparecer 3 pacotes De 10km Mas apesar De dar tempo Também Mas tudo bem A gente vai Aqui O vídeo vai ficar Grande A gente tá chegando Quase nos 40 minutos De vídeo Mas Eu decidi Fazer dessa forma Pra vocês Verem certinho O passo a passo Né? Porque senão Ia ficar meio chato Falar Ah faz isso Faz aquilo E não mostrar Pra vocês Como que funciona Na totalidade Né? Então Vamos lá Já estamos quase Chegando aqui E vamos lá Essa curvinha Essa curvinha aqui É a mais chata Que tem Aí é só soltar O acelerador Que ele Já evita De bater Já estamos chegando E literalmente O negócio É do lado Do bunker Lá Mas Só vamos Aí galera O que a gente Vai fazer Depois que a gente Terminar De fazer Essa missão Quem tiver Carro Não vai conseguir Vender Porque não Deu O tempo Total Que são Os 48 Minutos Pra vender O que eu vou Recomendar Você fazer Se for o caso Volta lá Na missão E faz Novamente A missão Do peer Tá? Se já der O timing Ou você Intercala Uma venda De carro E uma missão Do peer E aí vocês Começa A fazer Sempre Essa missão Vai ser Vai ser Meio que Fazer isso Toda hora Só que eu Recomendo Porque A chance De você Morrer Nessa Missão Aqui Do turista É o mínimo Vendendo Carro Também Então É uma Forma rápida De ganhar Né? Vamos se dizer E a chance De você Morrer É baixa Tá? Porque na maioria Das missões Você acaba Tendo o Fator morte Também Né? Então Você tem que Tomar cuidado Sempre com isso Pra não Acabar morrendo A toa E Tepalhando A missão E tudo mais Vamos Subir Aqui Eu podia Ir com a moto Pelo meio Do Pelo meio Do nada Aqui Só que Como tá escuro Eu não tô Enxergando Direito Pra que lado Que a gente Vai Mas aqui Dá pra gente Pra gente Achar uns Caminhos Loucos E aí E aí É aquele esquema Vai com a moto A moto Acaba dando Pena Mesmo que você Erra os caminhos Assim Às vezes Você consegue Achar uns Caminhos Mais rápido Com ela Do que Se tivesse De carro Eu acho Eu acho que Esse caminho Que tá aparecendo É o caminho De dentro Do Opa De dentro Do túnel Talvez Ou era Esse caminho Aqui mesmo Vai Saber É Era o caminho Dali dentro A gente foi Por cima Mas Tá safe Tamo Vivo Então Beleza Aqui Dá pra gente Se jogar Aqui E A gente Só Só vai Galera Beleza A gente Chega Aqui A maleta Tá Atrás Do Caminhão Tá Tamo Com 7 Minutos Ainda E Só Falta Um Pacote Tá vendo Então Por mais Que tenha Alguns Que sejam Muito Longe Você Acaba Conseguindo A técnica Aqui Joga Pro Lado Vai Aparecer Quase Sempre Ele Que os números Vão andando Da direita Pra esquerda Tá Então É só Vocês Olhar A última Fileira Lá Sempre Vai Tá Aparecendo Alguma Delas E Aqui É só A gente Continuar Metendo Louco Se Você Quiser Olhar O mapa Pra Saber Pra Que lado Que É Tá Vendo É Que Aqui Tem Um Rio Mas Dá Pra A gente Ir De Boa Vamos Pelo Caminho Normal Aqui É Um Pouco Mais Mais Safe Apesar De Que Tem Essa Opção Da A gente Vem Aqui Opa Um Pelo Aqui Pra A gente Jogar Pra Cá Aí A gente Já Encurta A metade Do Caminho Já Vindo Aqui Por Cima Como Tem Seis Minuto Pra A gente Arriscar Aqui Por Cima Olha lá Chega Aqui Só vai Inclinando A moto Tenta Aí Caímo Caímo Na água Com ela O que Que a gente Faz Vem aqui Nesse Caso Eu vou Ter Que Pagar O Seguro Que Que Dá Pra Vim Vim Aqui A Veículo Olha lá Não Dá Pra Me Devolver E Nem Nem Solistar Então O que Que A gente Faz Nesse Caso A gente Contatos A A gente Pode Vim Vim aqui Pagar O seguro Já Vai Ser Um Prejuízo Que Eu Vou Tomar Que Ela Caiu No Pois Mas Aqui Akuma Já Já Zero Zero O que Que A gente Faz Vem Aqui Tamo Com Tempo Ainda Então Vem Aqui Veículo Solicitar Veículo Pessoal Olha Pra Cá Anda Pra Cá Ele Vai Aparecer Nas Costas Beleza Já Tá Aqui Já Tamo No Jeito Cinco Minutos E Vinte Ainda Sobrando Pra Fazer A Missão Já Tamo A Novecentos Metros Já A A Gente Já Ia Ter Que Passar Por Essa Ponte Então De certa Forma Tamo Tamo No esquema Eu Não Sabia Que A Akuma Era Zero O Valor Dela De De Seguro Mas De Qualquer Forma Já Fica Aí O Valor Dela De Compra É Nove Então Você Gasta Só Nove K É Uma Moto Rápida Uma Moto Legal Para Andar Principalmente Para Fazer Esse tipo de missão aqui, e, opa, eu nem tinha visto a gradinha aqui, o bom é que aí você consegue vir com ela assim, ó, ó lá, chegou a maleta aqui, 4 minutos e 30, a gente já consegue pegar o valor total de 45k, beleza? Então, galera, é isso aí, então a gente fez 56, mais, opa, mais os 45, conseguimos aí, 101k dentro de, vai, vamos colocar aí 40 minutos, é que eu fiquei parado também falando, mas o vídeo tá com 45 minutos aí, então, nessa média de 30 a 40 minutos você consegue esse valor aí, e é isso aí, meu povo, então, pra quem quiser ver mais vídeos aí desse tipo, é só mandar aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, e é nóis que voa, beleza galera, valeu, falou e fui!